Você está ouvindo a Hora do Concurso, o podcast da Negral Cultural. Aumente o volume e fique ligado no que está rolando no mundo dos concursos públicos. Conte com a orientação da equipe pedagógica mais experiente do país e venha fazer parte do nosso time de aprovados. Concurseiros do meu coração, hashtag cheguei de novo. Sejam bem-vindos ao podcast mais comentado nos grupos de estudo do WhatsApp, Telegram e afins. É o podcast Hora do Concurso. Muito prazer, sou José Lucas Brito, o amigo do Concurseiro. Nesses tempos cada vez mais virtuais, os aparelhos móveis como os celulares e também os notebooks são verdadeiras extensões da vida humana, seja no dia a dia profissional, como também dentro da intimidade do lar. Se você é um concurseiro, como estão seus conhecimentos na área de informática? Está preparado adequadamente para enfrentar, por exemplo, uma prova do Sebrasp? Se você titubeou na resposta, então o programa de hoje é para você. Nosso convidado do podcast Hora do Concurso é nada mais do que um expert no assunto, o professor Moisés Romano, que vai dar muitas dicas de informática para você arrebentar nas provas do Sebrasp. Seja muito bem-vindo ao podcast, professor Moisés. Olá, eu que agradeço, fico muito feliz por estar participando desse time de professores, a empresa Degrau Cultural, a que eu leciono já há mais de 15 anos. Muito feliz, estamos juntos para ajudar sempre. Perfeito, então, seja bem-vindo, sempre, professor. Além dele, outra pessoa presente neste podcast que certamente sabe a diferença de um JPEG para um PNG, ainda que os primeiros passos tecnológicos dele tenham sido utilizando uma máquina de datilografia, é o companheiro de sempre, Luiz Fernando Caldeira. Seja muito bem-vindo, Luiz. Olá, José. Olá, Moisés. Olá, ouvinte. É um prazer estar aqui mais uma semana com vocês, participando desse podcast, que já é um grande sucesso aí nas principais plataformas digitais de áudio. Só tenho a agradecer aí aos nossos ouvintes por estar prestigiando muito o nosso trabalho. Obrigado aí. Então, professor Moisés, pensando no fato de a gente viver no Brasil, que é um país que tem um problema social que hoje consideramos grave, que é a exclusão digital, ou seja, nem todo mundo tem acesso à rede Wi-Fi, a computadores com acesso à internet. O que um candidato com poucos recursos financeiros deve fazer para superar essa limitação e conseguir um bom desempenho nas provas de informática? É, atualmente, o candidato confunde muito a usabilidade com questões de prova. Ele fala assim, ah, eu uso o Instagram, eu estou preparado para fazer uma prova. Não está. Eu uso o Word, eu estou preparado para fazer uma prova. Não está. Primeira coisa que ele tem que começar a fazer é usar o computador memorizando o que ele está fazendo. Memorizando cada aba daquela lá em cima que o Word tem, que o Excel tem. Começar a utilizar as fórmulas manualmente e não os recursos que o Excel tem de fórmula, fórmula pronta, como lá no AutoSoma, ele tem as fórmulas de média, máximo, mínimo, maior, menor. Ele começar a inserir isso. Ele manualmente, digitando, porque aí já começa o início do estudo dele. É porque a gente faz tudo tão automático, nosso dia a dia na informática é tão automático que você começa a pular etapas. Então, o início dele tem que ser ele próprio no computador, fazendo, olhando, analisando realmente o que ele está fazendo. E não fazer aquele processo automático que a gente está acostumado. Perfeito. Mestre, eu queria fazer a seguinte pergunta. O Sebrasp está realizando diversos concursos em 2022 e certamente vai ficar à frente de vários outros concursos ao longo desse ano. Sendo assim, eu gostaria de saber o seguinte. O candidato que vai participar de um concurso com a organização do Sebrasp deve estudar a disciplina de informática de uma forma diferente se estivesse estudando para outras bancas? Eu digo isso porque o Sebrasp, como a gente sabe, tem aquele sistema próprio dele, onde o candidato precisa avaliar os itens, os itens pelos comandos, certo ou errado. E onde uma questão errada anula uma certa. E aí, a forma de estudar informática para o Sebrasp é diferente dos demais concursos? Tudo bem, Luiz? Boa tarde. É muito diferente. Muito diferente. O que eu sempre falo para os candidatos, o que eu sempre falo, você tem que ir para a prova com uma certeza em alguma coisa. Provas da SESP são provas de estrategista. Nós tivemos alunos que passaram na PRF e que acertaram 60% só de informática, porque não arriscou. Arriscar é muito complicado. Por exemplo, vamos falar de INSS. O carro forte de INSS é direito previdenciário. Ele tem que ir sabendo que ele está muito bem em direito previdenciário. Essa é aquela que ele não vai deixar em branco. Ele vai igual uma máquina. Se eu não me engano, a INSS são 70 questões de direito previdenciário. Cinco de informática, de acordo com o último edital. Então, por exemplo, acertou três, fez três com certeza na SESP informática? Fez. Pelo amor de Deus, está com dúvida em duas? Não escuta, porque um caso desse, você começa a retirar pontos de questões que você acertou. E aí, aonde você disparou, você começa a fazer isso. Você começa a descer justamente porque você está igual um maluco achando que pode sair chutando à vontade. Então, provas da SESP é provas para estratégia. Você tem que ir muito forte em algumas disciplinas. Teve dúvida na que você está aí com 70%? Teve. Não, não. Chuta. Ao meu ver, a maioria dos alunos que tratam as provas com essa estratégia, eles se dão bem. Então, vamos continuar no caminho aí correto. Perfeito, mas eu queria que você falasse o seguinte, eu queria que você aprofundasse um pouquinho em relação às características de uma prova de informática elaborada pelo SEBRASP. Quais são essas características? E eu queria saber também o seguinte, o perfil de prova do SEBRASP informática é sempre o mesmo, independentemente do nível de escolaridade ou do tipo de concurso que está sendo realizado. Por exemplo, concurso da área de segurança é igual às provas de concurso da área bancária, que é igual ao de concurso da área de controle, da área administrativa. Ou a característica da banca muda um pouquinho também em relação ao tipo de área para qual o concurseiro está prestando um concurso? Muda, Luiz. Muda muito, tá? Ó, PRF, PF e PCDF, Polícia Civil do Distrito Federal, Polícia Rodoviária Federal, PRF, PF e PCDF, essas três que eu falei, geralmente a informática vem mais pesada. O cara tem que ir muito bem a informática. Qual é o foco principal nessas três? É rede. Rede, segurança e programa malicioso. Nós temos hoje aí, é usado como uma arquitetura, como se fosse um organograma. Vou falar de rede. Existe o modelo TCP barra IP de quatro camadas, e a SESP até reconhece o modelo híbrido de cinco camadas. E o modelo OSE, de sete camadas. Por exemplo, você não vê a SESP, SEBRASP, né? Agora é que nós antigos a gente chama muito de SESP. Você não vê a SESP entrar no módulo, nessa parte de informática do modelo OSE, de sete camadas, você não vê isso no concurso para a área administrativa. O concurso para o INSS, por exemplo, você não vê a SESP dar aquela profundada forte em redes, como dá em concursos para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil do Distrito Federal. Então, a área administrativa, nível de segundo grau, geralmente você pega aquela um pouco de rede, um pouco de sistema operacional, um pouco de segurança da informação, um pouquinho de Word, um pouquinho de Excel. Agora, PF, PRF, PCDF, redes avançadas, avançada, a ponto de, se você der uma questão dessa elaborada para um determinado professor, ele, até ele, vai se enrolar para responder. Porque eles dão uma aprofundada, de tal maneira, que o candidato olha e fala assim, que é isso? A banca, ela pega, por exemplo, um aparelho, um switch, que eu tenho na minha casa, e fala assim, com base no modelo de arquitetura OZI, o switch está na camada de aplicação. Aí você fala, que é isso, gente? Isso é para quem estuda TI e se especializa em rede. Então, são questões desse tipo que a gente encontra. o protocolo de segurança, o incremento de criptografia SSL, que fica incluso no HTTP, fazendo o HTTP virar HTTPS, o SSL está numa camada, chamada camada de rede, no modelo OZI. Aí o cara olha e fala, camada de rede, pô, tem camada de apresentação, tem camada de aplicação, tem camada de enlace, tem camada de rede, tem camada física, o cara entra em paranoia. Então, são questões bem avançadas. se eu não me engano, se eu não me engano, na última prova da Polícia Federal, nós tivemos de 36 de informática, a Polícia Federal tem 36 de informática e não é para perito em informática, é para a gente da Polícia Federal, formado em qualquer área. Quando fala assim, pô, tem 36 de informática PF, o cara fala, ah, mas é para a área de TI, não é não. É para a gente da Polícia Federal, formado em qualquer área. de 36 questões, se eu não me engano, 18 questões ficaram entre rede, segurança da informação e programas mais jovens. Então, você fala assim, caramba, o nível e o nível bem avançado. Aí você tinha uma questãozinha de Windows, você tinha uma questão falando de senha, mas bem pesado. A área, PF, PRF, PCDF, para quem quer essa área, tem que castigar bem na parte de redes, segurança da informação e programas maliciosos. Ou seja, haja coisas para estudar e coisas bem específicas. Esperamos que os nossos ouvintes estejam a se imporrer dentro do que é OS, do que é HTTPS, entre outras coisas. Então, professor Moisés, a prova de informática do SEBRASP, ela cobra conhecimentos além de um simples usuário, não é mesmo? Independente da área em que o candidato vai pensar o concurso. Além de um simples usuário, exatamente. esse modelo, esse modelo, por exemplo, que eu falei do modelo OSE, que é um modelo de sete camadas, é um modelo que muitas pessoas não estudam. Por quê? FGV não cobra, FCC não cobra, Seja Gran Rio não cobra. Olha que engraçado, eu estava dando aula numa turma agora, para a Polícia Federal, e tinham muitos alunos, que eram alunos da Polícia Civil. Quando eles estavam na sala, José, eles falaram assim, ah, tirei mó onda, acertamos uma base aí de oito, questões para investigador, ah, eu vou garantir aí, já começo bem. Luiz, quando eu comecei com a matéria, eles falaram assim, peraí, peraí, mestre, o senhor não deu isso para a gente não. Eu falei, não dei filho, não dei, porque foge completamente. Agora, o foco é a Polícia Federal. Você não está ajudando para a PF? Ele falou, estou. Falei, então, agora a gente vai estudar o modelo OSE, de sete camadas. Agora você vai ter que saber, o que está dentro da camada de aplicação, agora vão entrar os protocolos, HTTP, FTP, SMTP, POP, depois nós vamos para a camada apresentação, que entra o SSL, TLS, que é a criptografia. Aí nós vamos para a camada de sessão, e aí nós temos que saber o que a camada de sessão faz. A camada de sessão é responsável por iniciar uma sessão de preparo para a informação ser enviada para a camada de transporte, e aí começa TCP e UDP que estão na camada de transporte, e aí a gente vem descendo as camadas falando de uma a uma, os caras ficam malucos, os caras falam, não, mas calma aí. Aí eles vão buscar referência bibliográfica, é referência bibliográfica de faculdade de TI. eu falo, gente, infelizmente, eu também acho um absurdo, eu também acho um absurdo, mas, mas, é o que cai, e é o que a gente tem que estudar. Todas as camadas, a diferença de um vírus para um verme, para um cavalo de Troia, e assim sequencialmente. Professor, em outros, um outro episódio que a gente já publicou, com o professor Alexandre Nogueira, ele listou os vários erros que os concurseiros cometem na preparação para um concurso público. Pensando especificamente na prova de informática do SEBRASP, quais erros os candidatos não podem cometer de jeito nenhum? Eu, eu, eu costumo falar que eu acho que a gente tem que criar um programa de estudo. Qual é esse programa de estudo? Primeiro, você tem que castigar a teoria. Primeiro, castiga a teoria. Se começar a fazer exercício antes da teoria, o cara vê, aí erra, não sabe por que errou, ou acerta, não sabe por que acertou. Então, o que eu costumo falar, pega a informática do zero, castiga ela, castiga a teoria esgotar, não é mesmo, professor? Exatamente. Pega a teoria inicial, não se preocupe com o exercício. Vai para a teoria. Foi na teoria? Então, primeira programação, teoria. Segunda programação, repetir a teoria, agora fazendo questões. Repetir a teoria e questões. o terceiro bloco de estudo, você já treinou a teoria, depois você repetiu a teoria e fez exercício, agora sim você larga a teoria e vai só para o exercício. E o candidato, a primeira coisa que ele quer fazer é baixar a prova. Ele baixa a prova e tenta resolver, não consegue, aí ele vê lá um troço totalmente doido, aí ele fala, pô, o hub, o hub está na camada física do modelo, do modelo ósia, aí já começa, ele já começa a entrar em parafuso, então a primeira coisa é, castiga a teoria, está na teoria, aí repete a teoria, mais o exercício. E agora exercício. E muito cuidado, principalmente para aquele aluno que já está com conhecimento em querer ser o professor de alunos que estão começando agora. Luiz, José, o que eu vi de alunos que eu apostava que ia passar, ia passar nas cabeças, o que eu vi desses alunos de não entrar e quem eles ficavam na sala treinando, os caras entraram. Aí eu falei, filho, eu não disse para você, você não é professor, você tem que resolver o seu problema, você quer passar na prova? Então, o tempo que você tem vago não é para ensinar seu colega, filho, porque você não sabe tudo. O tempo que você tem vago é para você aprender o que você não sabe. Gente, eu vi muitos, um me ligou e falou assim, chorando, mestre, eu te desapontei. Eu falei, filho, calma, filho, calma, porque Deus sabe de tudo. Essa não era a sua prova. Essa não era a sua prova. De repente, você ia passar no concurso de inspetor, de repente, você tomaria um tiro, não sei. Meu irmão, Deus sabe de tudo. Mas eu vi muito esse aluno perdendo o precioso tempo dele ensinando outras pessoas. E eu cansei te chamar no canto, falar, filho, presta atenção, vem cá. Olha lá, olha lá. Aí eu aproveito e dou uma zoada. Eu dou uma zoada, senão não sou eu. Né? Eu falo assim, olha lá, filho, mó gata, né? Aí ele fala, é, mestre? É. Aí eu falo assim, então, tu tá perdendo teu tempo ali pra fazer graça. Tu vai tomar pau na tua prova. É. Vou, mestre. Aí o cara de dez questões, o cara que vinha trabalhando, acertando bem com um ano e meio, porra, de dez questões, o cara me falar que acertou três, entendeu? Alguma coisa aconteceu de errado, porque o cara tava bem preparado. Ah, teve um outro que também teve um problema. Entrou em parafuso na hora da prova, deu ataque de, desculpa o termo, um ataque de mijadeira, o maluco toda hora ia no banheiro, até que discutiu com a fiscal, falou, filho, ô, tá colando? Aí falou que aquilo já desconcentrou ele. Eu falei, ó, então você já sabe que você tem um problema, teu problema é emocional. Começa a se inscrever em tudo que é prova. pra você ter essa tensão de ir lá, sentir o clima, sentir os inimigos querendo levar a sua vaga. Então, isso tudo parece que passa batido. O cara fala assim, qual é a função do professor? É entrar na sala e dar aula. mas tem muita coisa além do entrar em sala e dar aula. A gente tem que ter, ó, percepção e ver o que os nossos alunos erram, treiná-los e, justamente, falar assim, ó, vocês não errem dessa forma, porque eu já vi muitos errarem. Agora, se quer fazer, se quer errar, aí o problema é deles. mas tem muitas dicas aí legais aí que a gente vê alguns alunos bons cometendo e tem gafos aí, mas em nome de Jesus vai dar certo. Vai sim, com certeza. Mestre, queria aproveitar aqui, eu vou fazer duas perguntas numa só. Você já citou aí, né, vários assuntos importantes, né, que podem cair na prova, que podem cair numa prova do Sebrasp. Eu queria primeiro que você falasse se tem mais algum outro assunto assim relevante, né, de modo geral, não específico, que o Sebrasp cobra muito, né, em provas, para os candidatos ficarem atentos e estudarem. E também, uma outra pergunta que eu quero fazer é o seguinte, há algum assunto que não é tão usual assim, que o Sebrasp venha cobrando, mas que pode começar a ser cobrado aí nas provas da banca? Sobre esses assuntos, mais, que você comentou por último, mais usual, que não costuma vir, mas que pode vir, é esse modelo OSE, é um modelo que a Sebrasp vem batendo só em provas da PF, PRF e PCDF. Então, ela pode vir cobrar esses conteúdos aí, num concurso de nível de segundo grau, como o INSS, né, então, o candidato, ele tem que estar atento com o que a banca costuma fazer um todo, e é engraçado, porque, por exemplo, teve uma prova da PCDF que a CESP, foi a Sebrasp, ela botou uma questão falando que um arquivo, o nome de um arquivo, ele pode conter até 255 caracteres, caracteres, e no fundo, no fundo, é até 260 caracteres no caminho dele, e alguns itens do teclado que não pode ter. E eu achei interessante que foi uma questão idêntica à FGV, só que a FGV botou assim, analise as afirmativas abaixo, e marque um nome de arquivo, um nome de arquivo inválido. Aí tinha, por exemplo, aula 1, barra, docx, a barra não pode, as três barras, barra, barra em pé, chamada de pipeline, ou contra barra, não pode, eu não posso usar o menor e o maior no nome do arquivo, eu também não posso usar o asterisco, o dois pontos, o aspas, e a interrogação. Então existem alguns caracteres, mas isso geralmente vem pela Fundação Getúlio Vargas, a SESP pegou e jogou na PCDF como uma afirmativa, só que o erro estava, que ela falava que um arquivo poderia chegar a 255 caracteres no nome dele, e são 260 no caminho, com base no Windows 7, no Windows 10. Então é bom o candidato estar atento ao que vem caindo não só pela banca, e sim pelos últimos concursos, porque as bancas repetem. Por isso que eu costumo falar assim, qual é a ideia? Aprende informática do zero, depois direciona para a banca. Aí eu falo assim, na matemática existe uma questão de logaritmo que só a SESP usa? Não, logaritmo é logaritmo. Você tem que aprender o log. Ah, olha, eu estou aqui na sala de aula para aprender equação do segundo grau, mas só para a SESP. Não, você tem que aprender equação do segundo grau, depois direciona para a SESP, aí tudo bem. Então, quando o aluno, ele, os erros que ele não pode cometer, ele tem que aprender a informática do zero e depois direciona para a banca. Sobre o assunto do usual, o que costuma vir caindo para essas áreas mais fortes, PF, PRF, PCDF, como o modelo OSE, uma parte de segurança mais avançada de criptografias simétricas, assimétricas, o que é a chave pública, o que é a chave privada, isso certamente vai começar a cair devagarzinho nos concursos de carreira administrativa, nos concursos de segundo grau. O candidato tem que começar a ficar atento nisso. E fora isso, aquela base de sempre, o Windows, se pedir Linux, vamos supor que caia Linux, tem que estudar o que? Aqueles comandos, o que os comandos fazem, o cara digitou CD, o que CD faz? MD, o que MD faz? Conhecer a arquitetura, os códigos do Linux, mas assim, Linux já é uma disciplina dentro da informática que o candidato tem que esperar o edital sair, porque muitas das vezes não vem. Então, o que ele tem que castigar? Castigar rede, segurança da informação, programa malicioso. Depois ele vem Word, Excel, Windows, mas o castigo pesado e que vai começar a vir para a INSS, que seria técnico previdenciário, para essas outras disciplinas, é mais essa parte de rede pesada que não costumava vir. Perfeito. Então, o próprio professor já falou agora que o Linux e o Windows costumam, podem ou não, ser cobrados nas provas do Sebrás, assunto que é recorrente, mas que o candidato tem que olhar o edital, e ali, além do Linux e do Windows, os editores de texto que eu, Luiz e tantos outros profissionais usam no dia a dia, Word, a tabela Excel, esses assuntos, os editores de texto, são muito cobrados também na prova do Sebrás e os candidatos que estamos ouvindo devem focar nesses assuntos também? Devem, devem focar sim. No último concurso da Polícia Rodoviária Federal, eles tiraram o Word e o Excel, que o Word é de texto e o Excel é de planilha, e tiraram o Writer, que é de texto, só que é do LibreOffice, e também tiraram o Calc. Então, vamos supor, ah, professor, eu quero PRF, eu não me vejo em outro concurso. Então, o pacote Office, Word, Excel, PowerPoint, o pacote do LibreOffice, Writer, Calc, Impress, esse ele não estuda por enquanto. Aí, o que ele vai castigar? Toda a parte de rede, toda a parte de segurança da informação, toda a parte de programa malicioso, Windows, né? E agora eles estão cobrando muito aquela área que eles chamam de data mining, que é mineração de dados, né? Como é que, como é que, quando eu abro o Instagram, por exemplo, como é que, qual é o processo que ocorre que ele sabe direcionar o que eu gosto de ver? Né? Então, existem vários fatores que fazem isso. E isso a gente chama de mineração de dados que tem começado a vir em concurso público, né? Então, isso também é um assunto mais PRF e PF. Agora, Polícia Federal, as outras disciplinas, ele pode começar a estudar também. O Word e o Writer como editores de texto, o Excel e o Calc como planilhas eletrônicas. Já começar a dar uma castigada com ênfase sempre no rede pesado, programa malicioso segurando a informação. Perfeito, então, professor Moisés, deixa aí a sua mensagem final de incentivo aos nossos ouvintes para que eles possam seguir estudando e terem um bom desempenho nas provas de informática do Sebrás, mas também nas provas de outras bancas. O que a gente quer mesmo é que todo mundo tenha sucesso e conquiste o seu cargo público. Sim, primeiro eu quero agradecer a você, José, agradecer ao Luiz essa oportunidade aí, agradecer mesmo de coração, agradecer aos nossos alunos, né, que nos aturam, né, eles também, hoje eu dei aula na degrau de manhã, aí o aluno falou para mim assim, é, mestrão, agora eu só saio daqui às 10, eu até brinquei, eu falei assim, 10 da noite, né, isso foi, agora 8 da manhã, foi que só sai 10 da noite, eu até brinquei, eu falei assim, daqui a pouco vai ter rede para vocês, vai ter colchonete, porque tem uns alunos que vão de manhã e só saem de noite, né, então eu quero também agradecer a essa galera que nos atura, essa galera aí que tem um sonho, né, eu particularmente, eu penso assim, ó, eu, de coração mesmo, assim, com o tempo de prática, de docência, eu acho, eu tenho quase certeza, eu sou cristão, eu tenho quase certeza que cada um tem a sua prova, Luiz, eu tenho quase a certeza que cada um tem a sua prova, vou te dar um exemplo, não vou citar nome, é, tivemos um aluno que fez, inspetou da polícia, não passou, ficou mal, desesperado, fez uma outra prova para investigador lá fora do Rio de Janeiro, passou, não classificou, fez para delegado de polícia e passou, passou, fez aquela, não é entrevista não, tem outro nome lá, é, prova oral, isso, passou pela, foi sabatinado, não é sabatinado, Luiz, que fala? É um outro nome mais específico, ele falou para mim assim, mestre, quando começaram a me apresentar, fulano, promotor, fulano, promotor, delegado, juiz, ele falou que pensou, puta, fudeu, ele falou, meu irmão, esses caras vão me engolir, e fazendo pergunta, ele respondendo, pá, 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 passou, já está, já está, na academia de polícia, então, não, filho, pelo amor de Deus, você que está nos ouvindo, não se desespere, se a sua prova, não foi essa, espera, continua, tivemos outro, aluno também, teve aula comigo na degrau da alfândega, acabou a aula, aí ele fez algum comentário comigo, eu falei para ele, filho, você tem que ter paciência, ele falou para mim assim, há um ano e meio, eu escuto o senhor falando isso para mim, só que ele falou isso, Luiz, num tom, puto, aí eu tenho que ter, o discernimento, a psicologia, eu falei para ele assim, filho, eu sei, mas a tua prova, está chegando, a tua prova, pode ser a próxima, o moleque passou agora, inspetor da Polícia Civil do Rio, setenta e poucos pontos, e passou para investigador também, está na primeira chamada do TAF, a gente falou, porra, meu irmão, que espiritualidade, porque, cara, eu falei, não adianta entrar em desespero, é porque quando a gente fala, parece que é uma coisa, parece que são frases prontas, tenha paciência, calma, mas eu falei, cara, a tua prova, está chegando, espera, a tua prova, essas não são sua prova, cada um, tem a sua prova, lá está registrado, lá no livro, que o senhor escreveu, espera, porra, da tua prova, a prova que tu fez, que ele fez, inspetor penitenciário, eu falei, a prova que tu fez, não é que está escrita no livro, espera que ela vai chegar, e foi a, passou nas duas, eu postei, eu printei, eu falei, pelo WhatsApp, eu falei, cara, que bom, lembra, de mais ou menos, dois meses atrás, ele, porra, mestre, lembra, tu é fogo, papapá, falei, eu posso printar e botar na internet, para servir até como incentivo, né, e nos ajuda também, porque, hoje em dia, Luiz, você me conhece há muitos anos, né, hoje em dia, a gente sabe que, o que mais tem aí, são, é, aventureiros em concurso público, professores, que nunca foram professores, cursos, preparatórios se formando, que nunca foram preparatórios, aventureiros, eles estão na vibe, de ganhar dinheiro, então, quando eu falo assim, filho, deixa eu dar um print, e postar, porque isso ajuda o meu trabalho, ajuda os cursos que eu trabalho, para ver que nós não somos aventureiros, eu não estou aqui, por acaso, eu dou aula em concurso público, desde 2004, então, eu não estou aqui, por acaso, eu sei o que eu estou fazendo, só que, muitas das vezes, o aluno também fala, é, 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 outro, ô professor, eu fiz oito provas, a minha não chega, esse livro, está demorado, aí, eu fui no Instagram, da menina, só posta foto, em lancha, só posta foto, com balde de cerveja, aí, aí eu falei, filho, olha só, com todo respeito, eu acho que o que está escrito, no seu livro, é viagem de lancha, e beber, porque, se você continuar, mesmo que o senhor, tenha escrito algo, para você, você está mudando, o seu destino, nós temos o livre arbítrio, de mudarmos, o nosso destino, e você está mudando, então, vai falar, que a minha prova, não chegou, não, é porque você, não estuda, você só pensa, em tomar a sua cervejinha, ouvir teu pagodinho, ouvir teu rock, se não mudar, a tua prova, nunca vai chegar, glória a Deus, que o senhor Jesus, nos guarde, se deixar, eu falo até amanhã, que o senhor Jesus, nos guarde, São Miguel Arcanjo, esteja sempre aí, à frente, das nossas batalhas, valeu queridos, obrigado Luizão, pela oportunidade, muito obrigado mestre, a gente que agradece, professor Moisés, aí teria que ser um podcast, de um dia inteiro, para a gente, ouvir todas as histórias, do professor Moisés, e os conselhos, que ele dá, para os nossos guerreiros, dos concursos públicos, a gente agradece, a sua presença aqui, agradeço também, a presença de sempre, do outro pastor, Luiz Fernando Caldeira, esse grande mestre, também, a qual eu tenho orgulho, de aprender muito com ele, obrigado Luiz, obrigado José, obrigado mestre Moisés, obrigado, aos nossos ouvintes, por estar aí, acompanhando até agora, o nosso podcast, que já é um grande sucesso, muito obrigado a todos, e até semana que vem. E concurseiro, sabe aquela setinha, que tem nos principais, lá nos principais aplicativos, de distribuição de áudio, então, quero ver você, e todo mundo, clicando nessa setinha, para compartilhar o podcast, hora do concurso, para todos os seus contatos, compartilhe também as gravações, esse podcast, que a gente está gravando, você também vai poder ver, lá no canal, da Degrau Cultural, no YouTube, então, conto, com a sua companhia, e com o seu engajamento, para que mais pessoas, tenham acesso, às orientações, dos nossos, amados mestres, fiquem todos na paz, e até a próxima. Se você gostou, do podcast, hora do concurso, não esqueça, de compartilhá-lo, com seus amigos, e siga a gente, nas redes sociais, pelo arroba Degrau Cultural, até o próximo episódio.